Tradição, beleza, cultura, histórias e os encantos da celebração da colheita. O Rural Contemporâneo está em Caxias do Sul, do estado do Rio Grande do Sul. Aqui vamos conhecer os caminhos que conduzem agricultores familiares e pessoas de todos os cantos. A Festa Nacional da Uva. Um povo em festa comemora a colheita e a tradição que vem de outros tempos. Delicada e exuberante, uvas de todos os gostos, aromas e sabores, em uma cidade que é patrimônio de tantas nações. A beleza dos desfiles, de um show que é de som e luz, das rainhas e embaixatrizes, e os frutos do trabalho do agricultor. Reconhecimento de quem tem apreço pela terra e traz no sorriso a felicidade herdada de seus ancestrais. A Festa Nacional da Uva acontece de dois em dois anos. A 30ª edição homenageia os 60 anos da inauguração do Monumento Nacional do Imigrante, com o tema Na Alegria da Diversidade. Da colheita para os pavilhões, a fruta passa por tantas mãos até chegar à tão sonhada exposição. Caminhos diferentes nos conduzem até a Festa da Uva. O repórter Alessandro Moura conta essa história com a ajuda de duas famílias de descendentes italianos. Uma festa, um espetáculo de emoções. É agora no programa Rural Contemporâneo. Rural Contemporâneo. Uma área com 400 mil metros quadrados e dois pavilhões. Olhares atentos, felicidade que contagia, música, cultura e a beleza de um povo conhecido pela força do trabalho. Tudo está pronto para começar. Mas antes de entrar no pavilhão, uma viagem pelo tempo, na réplica da cidade de Caxias do Sul de 1885. Ruas simples, casas de madeira, hortências e araucárias. Aqui podemos ter uma ideia concreta de como tudo começou. A Festa Nacional da Uva teve o seu início em 1931, quando os produtores passaram a se reunir em um pequeno espaço de exposição para celebrar a colheita da fruta e compartilhar seus produtos coloniais. A primeira Festa da Uva que leva este nome, na verdade, é a Festa das Uvas. É uma festa que foi concebida por um grupo de caxienses forâneos, não nascidos aqui. É pessoal mais da região da fronteira, descendentes de lusos. Que reconhecendo o esforço grande de milhares de camponeses cultivando suas videiras. Por três anos eles vão coletando, produzindo esses, os maristas e outro grupo, produzindo esses vinhos e programam fazer uma exposição. Em 1972, todo o país se encantou com a festa, que entrou para a história, sendo a primeira transmissão a cores da televisão brasileira. O extraordinário era ver simultaneamente o desfile e as inúmeras telas de televisão espalhadas ao longo da avenida e da cidade, enfim. E foi um momento de exaltação, de fato, de exaltação, do partilhamento da alegria. E a Festa da Uva, ela contribui de forma decisiva. Da Festa da Uva surge, há 60 anos atrás, por exemplo, inaugurar o Monumento Nacional ao Imigrante, para celebrar a chegada de todos os imigrantes. Portanto, a Festa da Uva tem tantos fatos marcantes na história do Rio Grande do Sul e até do Brasil, que ela empolga, ela emociona e ela cativa a todos. E a gente procura, ano após ano, deixar viva essa chama, iniciada há muitos e muitos anos pelos nossos antepasados. A tradição da Rainha da Festa da Uva começou em 1933 e foi interrompida durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1950, ano em que foram comemorados 75 anos da imigração italiana, o evento voltou a acontecer. E começaram a ser instituídas premiações aos agricultores que produzissem as melhores uvas. Entre fotos e lembranças, a rainha de 1958, Zilla Turra. Para mim foi uma honra tão grande, porque eu senti a emoção da minha família, a emoção de meus pais, que já tinham mais idade, de sentir que a filha deles tinha sido o Rainha da Festa da Uva. Para eles não era um título de beleza, nem um título de melhor ou pior, não. Era o título de Rainha da Festa da Uva. Para eles era o máximo que podia ser. Estudar a história do povo de Caxias, cultura, vinicultura, enoturismo e política fazem parte de alguns dos conhecimentos exigidos para ser a rainha desta festa. A gente tem um período de pré-concurtos de quatro meses, onde foram 25 candidatas. As que não foram eleitas, elas recebem o título de embaixatrizes. E eu realmente não imaginava ter esse grande título, foi bastante suado, batalhei bastante para poder estar onde eu estou aqui. Mas eu acredito que todo o meu merecimento teve um resultado muito positivo e eu posso hoje dizer que eu sou a Rainha da Festa da Uva de 2014. A Rainha é antes de tudo um ícone, quase um mito da festa, digamos assim. Porque ela passa a ser a representação econômica, social, cultural, de integração religiosa até da festa, da cidade. A cidade se identifica com a Rainha. Beleza e simpatia, sorriso e delicadeza. A força de uma rainha que chega com a tradição da história da festa. Papel importante, que conduz a festa da uva por fronteiras de todos os campos. Levar para todos os campos do país um pouquinho da nossa cidade, um pouquinho das nossas origens, da nossa colonização. O trabalho, a força, a fé e toda a parte de comprometimento da comunidade caxiense. O Rio Grande do Sul é referência no cultivo da uva. O último censo agropecuário aponta que no Brasil são 32 mil estabelecimentos onde a fruta é a principal protagonista. 21 mil estão em terras gaúchas. A festa, que comemora a colheita da uva, impacta diretamente a economia e o turismo local. A festa da uva, ela tem como principal pilar a manutenção justamente dessa questão histórica das raízes, mas também um olhar diferenciado ao que a modernidade nos exige. Os nossos agricultores e agricultoras, na verdade, é praticamente o coração de toda a festa. E foi graças a esses colonos, a esses vitivinicultores que realmente fazem essa parte de agricultura, que a gente conseguiu ter essa grande festa, que a cada ano ela se inova, cada ano ela vem com mais força, com novas uvas, com novos tipos. E realmente, a gente tem que realmente valorizar essa nossa grande história, essas nossas origens que trouxeram para cá. Hoje são 1.300 famílias que têm o sustento ainda da agricultura, então a gente realmente tem que valorizar. Geleias, doces, deliciosos queijos, salames, sucos de uva, vinhos de todos os tipos e os produtos do Talentos do Brasil Moda, artesanato sustentável vindo de vários lugares do Brasil. O público confere os produtos dos 317 agricultores que marcam presença no pavilhão da agricultura familiar. A categoria responsável pela produção da maior parte dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros também tem posição de destaque entre os produtores de uva e derivados do sul do país. Aproveitar o espaço para dar visibilidade para a nossa marca. E como é um projeto novo, nós estamos precisando de vitrine. E aqui, com certeza, é uma vitrine para divulgar o nosso produto. A importância na questão que o produto está sendo conhecido em outros lugares e também a renda. Porque com a venda dos produtos, as famílias são beneficiadas. E no próximo bloco, você vai conhecer duas famílias de descendentes italianos que encontraram em suas raízes a paixão e o apreço pelo cultivo da uva. E também vai poder entender como funciona a seleção do melhor fruto na Festa Nacional da Uva. Acompanhar duas famílias que participam da Festa da Uva nos conduz a uma outra realidade. São muitas cores e qualidades distintas que encantam à primeira vista. Uvas muitas, mas qual será a mais perfeita para ser enviada para a seleção? Quais as qualidades encontramos nessas terras? Bom, aqui na propriedade tem diversas variedades. Aí temos um bordó, moscato, talha, rubi, que são uvas de mesa. Tem o cabernet, o chardonnay, que é para vinho, base para espumante. Tem um isabel, niagra, branca e rosa. Diversas variedades. Marlene nos conduz ao parreiral da família Zangali, que coleciona prêmios na Festa Nacional da Uva. Uma vista surpreendente revela lindos parreirais e uma natureza exuberante. Em plena colheita, a família se mostra feliz e animada com cada cacho de uva depositado na cesta. Difícil é resistir e não comer um ou outro durante a colheita. Não é mesmo, dona Rosa? Não, tanto assim não, porque daí tu não consegue nem trabalhar de quanto que tu comeu. Beleza que é um de vez em quando só, né? Só um de vez em quando. Conforme que vai descendo, vai embora, não volta. A gente tem uma esperança boa de ganhar de novo, né? São 40 anos que a sua família está aqui nessas terras. O que mudou daqueles tempos para cá? Muita coisa mudou. Na época se produzia muito menos do que hoje. Não se tinha quase nada mecanizado. Não se tinha nada em cultivo de uvas protegidas. Hoje a gente tem, bem dizer, toda a pulverização mecanizada e a gente tem também alguma coisa em cultivo protegido. Há 20 anos que a sua família já tem uma tradição. Há dois anos atrás ganharam nove prêmios. E agora, como é que está a expectativa para esse ano? A expectativa é boa, mas concurso é sempre concurso, né? A gente sabe que não é sempre que a gente vai ganhar. Então a gente caprichou, a gente vai fazer o melhor possível. Dá uma sensação em ver o caixa premiado, assim. Não tem palavras em descrever o que aconteceu. Tu olha, tu fica sem noção, fica perdido, assim. Emoção, alegria, saber que o teu trabalho foi valorizado. Na estrada, seguimos rumo ao encontro de uma família que participa pela primeira vez da Festa Nacional da Uva. A cave, as barricas de carvalho e a produção de sucos e vinhos que não para. A paisagem é bucólica e os parreirais centenários completam a beleza do local. Everton, tataraneto do primeiro imigrante da família Mascarello a chegar no Brasil, recebe nossa equipe na adega que leva o sobrenome da família. Bom, a nossa família já trouxe da Itália a tradição de cultivo de uvas e produção de vinhos, né? Aí o nosso bisavô, que é o primeiro da família Mascarello, né? Nascido aqui no Brasil, se instalou numa propriedade a uns 12 quilômetros daqui. E já trouxe essa questão das mudas e começou a elaborar os vinhos. E depois, com a família crescendo, foi adquirindo novas propriedades. Na cave, Jamur Mascarello fala sobre as qualidades de uva e os tipos de vinho que são produzidos. Herança familiar que segue sendo aprimorada no decorrer dos tempos. Bom, as qualidades de uva que a gente tem aqui, temos as americanas, que são divididas em dois grupos. Temos as americanas, que são Niágara, Bordeaux, Isabel, Coderre, Coderre 13, que é o Coderre branco. E as viníferas, que são Cabernet, Merlot, Moscato de Halo e Chardonnay. As uvas americanas, elas se prestam para vinho de mesa e para suco de uva. Para consumir natura também, pode ser já as viníferas, então, são para a elaboração de vinhos finos, de espumantes. Os primeiros imigrantes italianos da família chegaram ao Brasil em 1884, trazendo na bagagem a paixão pelo cultivo de videiras e pela produção de vinhos. O costume foi seguido por várias gerações e hoje o patrimônio familiar já conta com uma grande estrutura de beneficiamento e duas marcas bastante conhecidas na região. Nós temos os vinhos finos, de uvas europeias, aí que homenageamos o nosso bisavô mesmo, Bortolo Mascarello, lançando a marca lá, Dom Bortolo, né? E também temos os vinhos de mesa e daí a Dega Mascarello, relacionado ao sobrenome da família. Após a perda do patriarca Dário Mascarello, a família segue forte na vinícola, continuando a história da paixão pelo cultivo e pelo vinho. Família que segue unida através das gerações. É um prazer de estar continuando a história da família e é muito bom consumir o nosso vinho, a nossa produção. Zangale e Mascarello, a tradição no cultivo da uva, a união familiar e a paixão pela festa que celebra a colheita, não são os únicos pontos em comum das famílias. A gente sempre busca muitos recursos do Pronaf, né? Teve, em 99, quando a gente fez uma ampliação da produção de uva, né? Introduzindo as uvas europeias, né? Aí então adquirimos toda a estrutura, assim, de postes, arame, outros equipamentos também para poder trabalhar esses novos barreirais, aí foi obtido recursos do Pronaf, né? Compramos o trator, que daí modernizamos, né? Um trator novo e tudo, daí para poder suprir as necessidades aqui da propriedade. O Pronaf é um financiamento muito bom, porque muitas vezes o pequeno agricultor não tem condições de comprar ou fazer um maior investimento com o seu próprio recurso. Então o Pronaf possibilita que a gente pague em 10 anos. Palhaços e trupes de teatro fazem a alegria do público. Encanto para as crianças, alegria dos adultos, que caminham pelos pavilhões da festa. Música de todos os estilos na praça de alimentação, dança e manifestações folclóricas. O arremesso de queijo e a corrida de carrinho de mão chamam a atenção dos passantes. E aqui elas ficam, majestosas, retratos de um tempo. As uvas expostas nos pavilhões da festa são contempladas pelo público, mas antes passaram por um rigoroso critério de avaliação. Os critérios de avaliação das uvas, nós temos em princípio 8 a 10 critérios. Então o primeiro critério é a questão varietal. Cada variedade tem uma característica. Às vezes o cacho é cônico, ele é cilíndrico, tem uma asinha, está sem asa. Então ele tem um determinado formato, um determinado tamanho. E isso é a questão varietal. Além dessa questão, nós olhamos muito a questão da uniformidade de grãos. Os grãos deverão ser todos do mesmo tamanho. Não pode haver grãos verdes ou podres dentro do cacho. Não pode ter espaços dentro do cacho que tem. Não deve haver presença de algum produto fitossanitário utilizado no controle de doenças. Estar ausente disso aí. Ter a coloração uniforme, característica, né? De preferência a cor, principalmente para as uvas brancas, puxando um pouco mais para o amarelo. As tintas devem puxar mais para a parte escura, ou por característica da variedade. E as uvas de mesa, nós temos um critério também mais detalhado, que muitas vezes não é o maior cacho. E sim o cacho que fica dentro do padrão, que tem os grãos uniformes, que tem a coloração amarela ou característica da cor, e que seja do agrado. Concorreram à premiação 315 produtores. Dos viticultores participantes, 27 foram contemplados com viagens às regiões produtoras de uvas do Chile e da Argentina. E não é que Rodrigo Zangali conquista mais seis prêmios na Festa Nacional da Uva? Nessa viagem por um passado de costumes milenares e um presente de resultados, além de um momento de celebração de uma tradição, a Festa da Uva representa, acima de tudo, a reverência a um povo que vive da terra e a um futuro cada vez mais consolidado àqueles que vivem no campo. O Programa Rural Contemporâneo vai ficando por aqui, mas nos encontramos em breve com mais notícias da agricultura familiar e também com coberturas especiais. Até lá! A festa é um palco da vida, juntos vamos celebrar, na taça de alegria, aromas de felicidade, E brindamos nessa harmonia, os frutos da diversidade. E brindamos nessa harmonia, os frutos da vida, e os frutos da vida, e os frutos da vida, e os frutos da vida.